Galera, boa tarde, boa tarde Deixa mais um registrozinho aí pra vocês aí Verem as plantações aí, ó BR 050 Tamo no sentido catalão São 15 horas e 55 minutos Hoje dia 19 de janeiro de 2015 Vim confundindo, eu vim falando 2014 2015 Passando aqui na região de Pameria Se eu não me engano Acabamos de passar por Cristalina Tamo a 142 km de catalão Estado de Goiás BR 050 ainda Tamo duplicando a BR Tem bastante trecho já que tá pronto Mas ainda não tá liberado Até aí atrás Ali é uns 2 km de atrás Tá duplicado Explotação tudo bonita Verde É uma época que Tá tudo verde pra cá Tem uma época aí que é bem seco Essas árvores aí Fazer um carregamento lá em catalão lá de uma embalagem Descer pro... Pra São Paulo Carregar lá também em estilo ignorado Estão no piloto automático aqui porque é uma reta Tranquilona aí Caminhão Scania Eco 440 Opticruise Câmbio automatizado Dia bonito e sol 33 graus Fica aí o registro aí pra galera aí Uma boa tarde Uma boa segunda Uma boa semana Fazendo um testezinho de vídeo aí Em 4K Resolução fica melhor aí pro YouTube E... Já que vocês comentem aí Como é que fica a resolução aí Se fica boa Se o áudio tá bom Beleza galera Um abraço aí Como é que tá essa resolução aí Tá boa? Só que ela é muito pesada Qualquer 2 minutos Vai quase 1 giga Um abraço galera Um abraço